Adobe InDesign CC, finalizando arquivos para exportação. Então, olha só, depois de pronto o nosso arquivo aqui, claro que nós trabalhamos quase todo o curso com arquivo CMIC, né? Para impressão, mas a gente poderia trabalhar... Olha, nós criamos a parte do PDF. Nós trabalhamos com o PDF Interativo, que é a revista interativa, né? Que pode ser criado em RGB, tá? Mas aqui você sabe que a gente pode criar aqui, ó, diversos formatos, ok? Tanto para impressão, como para web, como para móvel, versões para smartphones e tal. Logicamente, a configuração vai ser RGB, ok? Mas aqui, ó, pensando aqui em impressão, que é onde geralmente é utilizado, que é o foco do nosso curso. Então, depois de pronto, nós empacotamos como a gente fez agora. Tá certo, é isso aí. Agora, digamos que você quer mandar o arquivo aqui, ó, direto para impressão, tá? Seja para você imprimir em uma impressora de mesa que você tem aí, uma Epson, uma HP, enfim, uma impressora de mesa. Ou mandar diretamente para a gráfica lá, que você vai mandar sempre o pacote, mas você pode mandar um PDF. Então, vamos exportar. Aqui nós temos os PDF presets, alguns prontos já, tá? Mas aqui, olha, export, deixa eu colocar o mesmo nome aqui. Adobe PDF em print de impressão, o interativo, como nós já vimos, é para web. Então, aqui, nós aqui também temos o EPS, tá? Emulador PostScript, que você pode exportar, tipo em formato de vetor, que ele não perde qualidade, né? Que é o formato que o Corel exporta, para você poder usar no Photoshop, por exemplo. Só para você ver os formatos que tem aqui, tá? Então, aqui está, revista, curso em design, PDF, impressão. E aqui nós temos, né, compatibilidade. É sempre bom que você pegue cinco, no máximo seis, porque se a pessoa lá, ou você não tiver um Acrobat de versão superior, ele vai dar erro, não vai abrir. Então, você, escolhendo esse formato aqui, qualquer pessoa, é certo, em qualquer computador, vai abrir esse arquivo, ok? Aqui nós temos os modelos de PDF, tá? Que você pode escolher. Isso aqui é bem relativo, ok? Eu não sou perito em impressão. Até nos cursos do Senac, que eu dou, a gente também não tem nada de impressão de gráfica lá. Então, aqui depende muito. Não vou dizer para você, olha, o certo é esse aqui ou não. Se você for imprimir na sua impressora de mesa, você deixa não. Se você for imprimir numa gráfica, tem que pedir para o pessoal da gráfica lá qual que é o formato certo de impressão aqui, tá? Em alta qualidade, aqui é certo, alta qualidade. Todas as páginas, tá? A visualização padrão, páginas aqui, beleza? Eu posso visualizar depois de exportar. Incluir aqui os bookmarks, se eu quiser. Incluir aqui os bookmarks, se eu quiser. Incluir aqui os bookmarks, se eu quiser, tá? Os hiperlinks. Eu posso deixar ativo também, não tem problema. Compactação, tá? Compactação, então, é o formato, ó, 300 pixels, tá? É o padrãozinho de impressão, tá? 450, compactação, pode deixar não para ir em alta qualidade, ok? As grey scar é 300, tu pode modificar isso aqui, tá? De 300 a 450, compactação também não, ok? E imagens monocromáticas também, 1200, 1800, que é um padrãozinho, né? Então, isso aqui é um padrão já, padrãozinho mesmo, para você não ter problema, ok? Aqui são as marcações, eu quero imprimir todas as marcações que tiver no meu documento, que eu tiver aqui, tá? Usar as configurações do documento, método de saída, conversão, não color conversion, então, posso deixar assim mesmo. Aqui, tá certinho. Configuração avançada também não mexo. Pode colocar uma senha de segurança. E aqui o resumo, né? O nosso sumário finalzinho. É isso, não tem muito o que falar para você, apesar de ter muitos itens aqui, mas é uma parte mais avançada. Eu digo para você o seguinte, ó, eu dou aula de informática há 20 anos, bem na época, desde a época do Corel Draw, do antigo Adobe PageMaker, lá em 96, 97, 98, que eu dava aula, que era o extinto Adobe PageMaker, que agora é Adobe InDesign. A gente diz assim, olha, aqui, cidade pequena, tá? Esse curso aqui não é, tipo assim, um curso avançado para você, é um curso para você dominar a ferramenta usando mais o necessário. Para você fazer impressão na sua impressora aí de mesa, tá perfeito. Se você for mandar para uma gráfica, no caso de um livro, editora, não te preocupa que lá eles vão te dar a configuração final, ou você vai gerar o arquivo pacote, esse pacote como nós vimos aí, e lá depois, então, eles vão abrir o arquivo e gerar o arquivo certinho para você não ter nenhum problema, ok? Mas é isso aí, então. Então, vou mandar exportar, e está prontinho, então, o nosso arquivo PDF aqui no desktop. Não, não está aqui. Na verdade, ele exportou lá para o pacote, cara. Ele exportou para cá, ele exportou para cá. É esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui. É esse arquivo aqui que ele exportou. PDF. Dois cliques. Aí está, aqui, ó. Então, ele exportou com tudo que eu disse para ele. Ele exportou com as cores utilizadas, com as cores monocromáticas, com a margem de corte, com a máquina de corte aqui. Ó, sumário. Tudo bem certinho. É isso aqui que ele exportou para mim, que é o que eu precisava. Tá? Isso aí. Então, deu certo. Então, eu tenho o arquivo PDF, em alta resolução, ou eu tenho o arquivo já do InDesign aqui, prontinho para ser utilizado. E eu posso abrir esse arquivo, então, exportar da forma que eu quiser, que é assim que a gente faz. Ok? Então, é isso. Esse é o curso do InDesign, Adobe InDesign CC. Nós vimos tudo o que tinha aqui dentro? Não. Claro que não. Até porque seria um módulo mais avançado, daria aqui umas 500 videoaulas, para ver tudo, tudo, tudo detalhadamente. O intuito do curso é um curso, assim, para você aprender do zero e você conseguir fazer qualquer coisa aqui dentro. Ok? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Desculpa alguma coisa, é o meu jeito de falar. É isso aí, tá? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.